Essas imagens à noite são de uma moradora assustada diante de um verdadeiro arrastão do setor Parque Trindade II em Aparecida de Goiânia. Criminosos invadiram as casas por volta de sete e meia da noite de quinta-feira. Os ladrões agiram muito rápido, levaram TV, celular, renderam morador também que estava em casa. E no dia seguinte nós viemos aqui e a comunidade ainda está apavorada. São as cinco residências invadidas pelos criminosos, a começar por essa primeira aqui na rua João de Souza Clímaco. E não tem nenhum vestígio, nenhuma marca, porque eles utilizaram uma chave especial para arrombar essa porta e pegar um aparelho de televisão lá dentro. Saíram pelo mesmo acesso, não se importaram, por exemplo, com cerca elétrica, porque eles exatamente sabiam entrar pela porta na casa aqui, por exemplo, do Tiago, que foi a segunda residência arrombada. Só que aqui ele não estava, mas a sua esposa estava no local, Tiago, tomando banho. Desespero isso. Sim, minha esposa estava aqui no local tomando banho, né? Eu estava no trabalho, eu trabalho na barbearia e recebi a ligação do meu vizinho aqui. Meu vizinho relatou que a casa dele tinha sido arrombada e a minha também. E eu não conseguia contato com minha esposa, eu estava ligando no telefone dela, chamava, chamava, mas eu acho que já, como eles tinham levado o celular dela, né? Estava ligando, mas já estava na mão deles. Aí eu vim desesperado aqui para casa, cheguei aqui, a polícia ainda não tinha chegado, mas acho que uns cinco minutos depois eles chegaram, aí registraram a ocorrência das quatro casas. E não tem marca nenhuma aqui, né? Não, no portal não tem nenhuma marca, deve ter uma chave especial, alguma coisa. E eles chegaram, minha esposa estava no banheiro, eles arrombaram essa porta aqui, como vocês podem ver. Aqui eles já brincaram o vidro para poder abrir. Isso, exatamente. Aí quebrou o vidro, a chave estava por dentro, a porta estava trancada, ela estava no banho. Ele enfiou a mão aqui por dentro e abriu por dentro com a chave, né? E levaram o que de vocês? Levaram a nossa televisão e o celular dela, que estava no quarto no momento. Ela falou que eles perguntaram onde estava o celular, ela se trancou dentro do banheiro com minha filha. E aí eles levaram o celular e a televisão. Agora a Thalita está aqui, pode falar aqui com a gente, Thalita? Porque ela é a moça que estava exatamente tomando banho com a sua filhinha aqui de três anos em casa, sozinhas, vocês duas. Qual foi a hora, a sua reação? É, eu estava no banho, escutei um barulho, saí lá fora e não era nada, a janela estava aberta, eu fechei e voltei para o banho. E aí eu estou banhando a minha filha, a gente brincando e tudo, de repente escutei os barulhos do caco de vidro. Eu só apontei na porta do banheiro, porque eu estava nua, mas mesmo assim ela ainda me viu. Aí eu fiquei com medo de ainda entrar e fizesse alguma coisa. Eles falaram alguma coisa, te ameaçaram? Não, foi muito tranquilo, só falou, fica de boa, tranquei a porta, ele falou, cadê o celular, eu falei, entra no quarto e pega. E aí ele pegou, quando eu vi que saiu, porque bateu o portão, eu esperei uns minutos e voltei para sair para fora para pedir socorro, porque eu fiquei muito assustada. Olha, depois desses sustos, os bandidos saíram da residência do casal e continuaram a sequência, entraram na terceira casa, na quarta e na quinta. Nessas do meio, por sorte, não tinha ninguém, as pessoas estavam num culto da igreja. Mas na última residência, a do Genísio, por exemplo, eles levaram notebook, televisão, prejuízo de 3 mil reais. Mas agora você estava assim, chegou assustado, né? Sim, a minha esposa estava, eu estava por um curso e a minha esposa estava num culto da igreja, quando a gente recebeu a notícia de que a casa tinha sido arrombada. E aí, quando a gente chegou, foi apurar tudo que tinha sido levado, né? Que no caso nosso foi o meu notebook, que era a ferramenta de trabalho, e a nossa televisão. Agora aqui na rua, gente, tem uma câmera que fica distante, mais ao fundo. Mas ela conseguiu pegar uma imagem que pode ser dos suspeitos, uma fiorina branca e dois homens em uma moto. Então teriam sido quatro bandidos nessa ação. E com essas imagens agora, vocês moradores esperam que a polícia encontre. Vocês acham que eles utilizaram o veículo para poder levar os aparelhos roubados? Sim, foi o que foi apurado pela polícia e eles afirmam que o carro, a fiorina branca, foi o objeto para dar a fuga. Foi o veículo para dar a fuga com os objetos lá dentro. E eles entraram de duas em duas casas, por isso que a ação foi tão rápida. Os bandidos estão aproveitando que nesse momento de lockdown, os setores ficam parados, sem movimentação, e eles estão podendo fazer os assaltos. E aí